Oi, oi meus amores! Tchurumpom! Bom, meus amores, ao conteúdo do vídeo de hoje, eu vim aqui estar liberando meu gravador. Esse meu gravador aqui, ó. Meu gravador nativo, enfim. Mas antes, pessoal, eu quero super agradecer pela nossa matinha de 335 mil. Subsa aqui no ponto do nosso canal. Estou muito feliz. Passem o último vídeo e ajudem ele a bater as 205 views que vocês conseguem. E, bom, gente, os devidos créditos vai pra esse canal, Lizzy, ok? Os devidos créditos vai pra ela. Porque foi ela que eu vi o vídeo e ela que disponibilizou. Então, passem lá no canal as notícias. E, bom, gente, devem ir o link e vai estar aqui na descrição, ok? Ignorem. E o link vai estar aqui, ó. Aqui eu vou deixar só essa parte aqui. As tags, que os créditos da hashtag também vai pra ela, né? Porque, tipo assim, né? Foi ela que deixou aqui as tags, né? Um monte de tags aqui pra... Enfim, pro vídeo. Então, os créditos vai pra ela. Daí vocês entram aqui no link, ó. Entram aqui no link. Selecionam uma conta do Google. E, enfim... Eu vou selecionar aqui e já volto. Bom, gente, eu demorou um pouco aqui pra mim entrar aqui no link. Por causa que, tipo assim... Não tava entrando. Tipo assim, meu celular tava bugando. Quando eu fui entrar, parece que eu li um aviso que não foi possível entrar no arquivo. Mas, deu tudo certo e eu consegui entrar de volta. E, bom... Daí vocês clica aqui pra fazer o download. Daí vocês selecionam uma conta aí do Google. Ok? Daí vocês selecionam aí uma conta e tals. E, tipo assim... Que vai dar certo. Tenho esperança que vai dar certo. E é isso. Beijos! Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Subscreva no canal e... Valeu e tchau! Tchau! Tchau!